44 minutos, vamos trazer agora um alerta e muita gente não tem cuidado do coração e aí pode ter doenças. A nossa repórter Jéssica Cruz conversou com um especialista e tem mais informações. Pois é, tudo que está relacionado ao nosso coração nos preocupa bastante. Existem várias doenças que podem atingir o nosso parceiro aqui do lado esquerdo do peito e a gente vai falar sobre a cardiomegalia. Quem vai nos ajudar a entender sobre esse assunto, sobre essa doença, é o doutor Sérgio Simões, cardiologista. Doutor, muita gente pelo termo não conhece, mas se falar coração grande já fica melhor para entender, né? Sim, sim. Cardiomegalia significa dizer que é uma alteração estrutural do coração. Qualquer alteração que faça ele crescer, seja dilatar, aumentar o músculo, nós consideramos como cardiomegalia. Ela é muito mais comum com o avanço da idade, mas pode existir desde que nasce. doenças congênitas, por exemplo. Mas com aumentada a idade ela torna-se mais comum. A cardiomegalia, por exemplo, geralmente é decorrente a um outro problema que foi negligenciado, maltratado pelo paciente. Por exemplo, uma hipertensão, diabetes, são doenças que geralmente são assintomáticas. O paciente fica com ela muitos e muitos anos sem um tratamento eficaz e com isso faz com que o coração possa crescer. Mas também outras coisas, como por exemplo, o álcool, os abusivos de álcool, drogas. Obesidade. A obesidade é uma forma de cardiomegalia que pode ser estrutural. Pode ser uma cardiomegalia típica do obeso e não ser por uma doença em si. Certo? Se o médico chegar à conclusão, por ele não ter fatores de risco além só da obesidade, que aquele aumento do coração seja só pelo padrão físico dele. Mas geralmente cardiomegalia é decorrente de alguma doença. Por exemplo, o uso de medicamentos para tratamento do câncer, que pode fazer com que o coração cresça. Doenças metabólicas, como tireotoxicosas, pode fazer com que o coração possa aumentar. Infarto, o paciente não fez o tratamento correto na fase aguda e faz com que o paciente fique com uma inflamação, uma cicatriz que faz com que o coração possa crescer. E várias outras doenças que podem fazer isso. Mas como perceber que o coração está crescendo, está grande demais? Veja, normalmente esse tipo de coisa é diagnosticado em uma consulta médica. O médico, se o paciente estiver na fase inicial, muitas vezes na fase compensada da doença, muitas vezes a gente não vai conseguir com a ausculta cardíaca diagnosticar. Vai ter que ter algum exame, como ecocardiograma, eletrocardiograma simples, radiografia do tórax. Mas se o paciente estiver em uma fase mais avançada, já com sinais clínicos, o médico pode muito bem, só na ausculta cardíaca, já perceber que o paciente está com o coração já com um crescimento. O crescimento inicial pode não ser com uma perda da força do coração, uma perda da função. Você pode ter uma cardiomegalia que o coração ainda consegue bombear a maior parte do sangue que chega nele, e com isso não traz sintomatologias. Mas quando o paciente começa a evoluir de uma cardiomegalia para uma doença chamada insuficiência cardíaca, que já é uma fase que o cardiologista não quer que o paciente chegue, já é a fase final da doença, então a insuficiência cardíaca começa a vir tanto com muitos sintomas, que vai diminuir muito o padrão de vida do paciente, dificultar muito a qualidade de vida dele, como também ele pode aumentar bastante o risco daquele paciente de ter uma morte súbita. Porque o paciente com um coração grande e mais fraco, Jéssica, ele pode desenvolver arritmias. E arritmias cardíacas muito significativas, graves, malignas, pode fazer uma morte súbita. O tratamento, ele é longo? É possível reverter essa situação? Isso, o tratamento, cada vez mais a medicina e a cardiologia vêm avançando. Nós temos hoje em dia vários medicamentos que auxiliam a gente não só diminuir o sintoma, mas também diminuir a mortalidade da doença. Então, na maioria dos casos, o tratamento é clínico com remédio, mas quando o médico consegue diagnosticar uma causa para aquela doença, por exemplo, é uma doença valvular, é uma doença isquêmica, ou seja, a coronária que está com alguma obstrução, a gente pode lançar mão de tratamentos cirúrgicos, seja aberto ou seja por um laboratório de hemodinâmica, e com isso a gente consegue reverter a causa e, consequentemente, a gente consegue melhorar a função do coração. O médico tem como, hoje em dia, ele avaliar melhor esse crescimento do coração, saber se o paciente tem já muita cicatriz, muita fibrose. Tem um exame que auxilia muito a gente cardiologista, que é a ressonância magnética do coração, e que a gente consegue avaliar se tem muita fibrose naquele músculo. Quanto mais fibrose, mais dificuldade que o médico clínico cardiologista vai ter em reverter aquele quadro do coração, fazer com que o coração possa diminuir, possa aumentar a força que ele tinha perdido. Tratamento, como se diz que é tratamento demorado, hoje em dia, na cardiologia, a gente sabe que o paciente, uma vez com a insuficiência cardíaca, e a gente inicia o tratamento clínico, mesmo a gente tendo um bom resultado, a gente geralmente não retira os medicamentos do paciente, porque aquilo ali, a gente sabe que quando a gente retira, tudo que fez com que ele tivesse com que o coração crescesse, vai voltar a ter. Então a gente, por experiência científica, mostra que é melhor não tirar, deixar o paciente com o tratamento otimizado, mesmo ele com a insuficiência cardíaca, com a função ventricular revertida, recuperada. A dica para qualquer pessoa é fazer exame de rotina, né? Veja, a dica para qualquer pessoa, não só com exame, Jéssica, é estilo de vida, porque às vezes as pessoas têm o hábito ruim de fazer exame e não se cuidar. Então a gente precisa cuidar das doenças que a gente não sente, que é hipertensão, diabetes, deslipidemia, que é o colesterol alto. A gente precisa diminuir o hábito ruim de vida, que é de excesso de álcool, cigarro. A gente precisa criar o hábito de fazer uma atividade física, a gente precisa ter o hábito de vida saudável. E, além disso, ir ao médico e fazer exames de rotina sem muita paranoia, para que a gente possa viver e viver bem. Doutor, muito obrigada pelas explicações. Obrigado a vocês. Voltamos ao estúdio.